Música A 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaú foi realizada na segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017. Na ordem do dia, seis projetos de lei foram discutidos e votados. Um deles em regime de urgência, outros quatro em primeira votação e o último em votação única. O expediente foi formado por três indicações, 26 requerimentos e três projetos objetos de deliberação. Também foi lida, discutida e votada apenas uma moção. Na tribuna cidadã, que é sempre realizada na última sessão de cada mês, o médico otorrinolaringologista Otávio Augusto Iavaroni falou sobre os riscos à saúde humana ocasionados pela exposição a ruídos e estampidos provocados por fogos de artifícios e similares. Ainda na tribuna cidadã, o médico veterinário Giovanni Fernando Araújo discorreu sobre os riscos que os ruídos e estampidos de fogos de artifícios podem causar a saúde dos animais. No expediente da 43ª Sessão Ordinária, foi lida, discutida e aprovada a moção de autoria dos vereadores Luiz Henrique Chupeta, José Carlos Borgo e Tuco Bauabi. A moção é de congratulações e aplausos ao Torino Futebol Clube de Jaú, pelos 69 anos comemorados no dia 15 de novembro de 2017. A homenagem é extensiva aos membros da diretoria do clube. Os autores da moção salientaram as conquistas realizadas na área do esporte e também na estrutura do clube. Projetos Objetos de Deliberação Encaminhado às comissões da Câmara para análise, o projeto de lei do Legislativo nº 58 de 2017 do vereador José Fernando Barbieri. O objetivo da proposta é proibir as atividades pedagógicas que visem a reprodução do conceito da ideologia de gênero na rede de ensino pública e privada do município de Jaú. Também foi encaminhado às comissões da Câmara o projeto de lei do Executivo nº 18 de 2017, de autoria da Prefeitura, que pretende alterar a Lei nº 4.421, de 2010, que versa sobre cirurgias eletivas no município de Jaú. O projeto de lei do Executivo nº 18 de 2017 pretende mudar a forma de calcular o recurso destinado à execução de cirurgias eletivas no município. A alteração pretendida é no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 4.421, de 2010. Atualmente, a redação desta lei prevê que o pagamento da verba total referente às cirurgias eletivas custeadas pelo município deve ser de 1,5 referente ao valor pago pelo SUS. Com a alteração prevista no projeto de lei nº 18, de 2017, o cálculo da verba total deverá ser baseada em valores correspondentes a três tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O último projeto objeto de deliberação encaminhado às comissões no expediente desta sessão é a mensagem do Executivo solicitando alterações no projeto de lei orçamentária, a LOA, para o exercício de 2018. A proposta pretende remanejar R$ 600 mil da Secretaria de Economia e Finanças para a Secretaria de Saúde. De acordo com o texto, o recurso remanejado deverá ser empregado na ação denominada cirurgias eletivas. Na ordem do dia, seis projetos de lei foram discutidos e votados. Foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei do Executivo nº 18, de 2017, de autoria da Prefeitura, que altera a Lei nº 4.421. Posicionaram-se contra a tramitação em urgência os vereadores Maurílio Moretti, Luiz Henrique Chupeta, Tito Coló Neto, João Pacheco e Tuco Bauabe. As comissões permanentes da Câmara foram consultadas em plenário e logo após, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. O projeto de lei do Executivo nº 18, de 2017, é aquele que muda a forma de calcular o recurso destinado à execução de cirurgias eletivas no município de Jaú. Aprovado em primeira votação, projeto de resolução nº 6, de 2017, do vereador Tito Coló Neto e outros signatários. A proposta altera o artigo 181 da resolução nº 337, de 2013, o regimento interno da Câmara, e tem como objetivo deixar as regras mais rígidas para concessão de títulos honoríficos pelo Legislativo Jaúense. Aprovado o projeto de lei do Executivo nº 14, de 2017, o objetivo é alterar a emenda e o artigo 1º, além de revogar o parágrafo único da Lei nº 4.985, de 2015. As alterações propostas, de acordo com a justificativa contida no projeto, são fundamentais para dar agilidade ao recebimento do imóvel doado para o Tribunal de Justiça para a construção do Fórum Criminal em Jaú. Aprovado o projeto de lei do Legislativo nº 47, de 2017, do vereador Toninho Masson. O documento altera a Lei nº 2.643, de 1990, que consiste em oferecer uma muda de planta viva a cada criança nascida em Jaú. Com a alteração, o programa passa a ser identificado como Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore. Além disso, a muda de planta viva oferecida pela lei passa a ser exclusivamente uma muda de árvore. Os pais terão até 90 dias após o nascimento da criança para a retirada da muda de árvore para plantá-la em um local apropriado, preferencialmente na própria residência da família. Além disso, a Prefeitura poderá fazer parcerias com a iniciativa privada para a doação de mudas de árvores. Fogos de artifício. Aprovado em primeira votação, projeto de lei do Legislativo nº 39, de 2017, de autoria do vereador Guto Machado, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização de fogos de artifícios similares no município de Jaú. O vereador Luiz Henrique Chupeta solicitou adiamento da votação, mas a maioria dos vereadores optou por manter a discussão e a votação nesta sessão. A votação foi nominal após solicitação do vereador Fábio de Souza. Votaram contra o projeto os vereadores João Pacheco, Luiz Henrique Chupeta e Luiz Maurílio Moretti. A proibição também é válida para bombas, morteiros, busca-pés, sinalizadores navais e similares, tanto em recintos fechados como em ambientes abertos, em áreas públicas ou locais privados. O descumprimento sujeitará o infrator a diversas penalidades, sem prejuízo de eventuais consequências civis e criminais de seus atos. Aprovado em votação única, projeto de resolução nº 8 de 2017, de autoria da mesa diretora. A resolução institui o programa de educação fiscal no âmbito da Câmara Municipal de Jaú, utilizando-se especialmente da estrutura da escola legislativa, além do conteúdo produzido pela TV Câmara. De acordo com a propositura, alguns dos objetivos do programa de educação fiscal são conscientizar os cidadãos quanto às funções dos tributos e levar conhecimentos à população em geral sobre a administração pública, arrecadação e controle de gastos públicos. A 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaú, em 2017, terminou por volta das 10 da noite. Para rever a íntegra desta e de outras sessões realizadas na Câmara Municipal de Jaú, bem como outros eventos do Poder Legislativo Jaúense, acesse o canal da TV Câmara Jaú no YouTube, youtube.com.br No site da Câmara Municipal, é possível encontrar documentos referentes a esta e outras sessões. Acesse www.câmarajaú.sp.gov.br www.câmarajaú.sp.gov.br www.câmara.com.br www.câmara.com.br www.câmara.com.br